Obrigado Sr. Presidente. Eu queria começar por dizer ao Sr. Deputado de Matos Correia que nós já percebemos que o Sr. Deputado será certamente um dos melhores defesas centrais do Grupo Parlamentar do PSD, por isso é que já repete esta audição ao Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares. Mas o Sr. Deputado vai acabar de ficar sozinho, sabe porquê? Porque não há jogo. Pelo menos da parte do PCP não há jogo. Não fomos nós que criámos as notícias, não fomos nós que criámos estas questões e estas dúvidas e estas suspeições sobre a forma como funcionam os serviços secretos. E o Sr. Deputado pede-nos para provarmos alguma coisa, mas o nosso objetivo não é provar nada, nem poderíamos provar o que é que fosse. Nós queremos esclarecimentos. É verdade, nós não temos intenção nenhuma de provar o que é que seja. Nós queremos esclarecimentos. O Sr. Deputado de Matos Correia, só há duas formas de fazer estas coisas. Das duas, uma. Ou nós tínhamos uma atitude presunçosa, dizendo ao Sr. Ministro, o Sr. fez e aconteceu e falou e tomou estas diligências e fez e aconteceu, diga lá o que é que tem a dizer em sua defesa. E estávamos a cumprir um papel que não é o papel que cumprimos. Ou então, obtínhamos esclarecimentos da forma como se pode obter esclarecimentos. Sabe como é que é o Sr. Deputado? É fazendo perguntas. Nós fazemos perguntas e o Sr. Deputado acusa-nos de ter um tom inquisitorial. Não é, Sr. Deputado. E vamos continuar a ter o mesmo tom que temos tido até agora, que é um tom indagatório de quem indaga para procurar obter algum esclarecimento. Nem sequer é um tom inquisitorial. É um tom de fazer perguntas para obter esclarecimentos. E o problema nesta audição, Sr. Ministro, e repito, é que das perguntas objetivas que lhe fizemos, o Sr. Ministro, há algumas que responde categoricamente e há outras a que fogem olimpicamente. Dou-lhe este exemplo. Há uma pergunta em concreto. Respondeu logo dizendo que o pedido de admissão do seu adjunto foi apresentado no dia 25, só no dia 25 é que teve conhecimento daquele pedido de admissão e sobre isso, categoricamente, fez esta afirmação. Sobre a Sra. Deputada do Estado, dá-me uma resposta a uma pergunta que ainda lhe fiz. Que ainda lhe fiz? Respondendo com justificação para ter escolhido a Sra. Deputada do Estado de Treze Moraes para ocupar aquelas funções, quando ninguém lhe perguntou isso. E a razão a um conjunto de outras perguntas, então, nem sequer faz referência a elas. E eu vou procurar, nesta segunda ronda, fazer de novo perguntas objetivas e vou pausadamente fazê-las para que o Sr. Ministro possa tomar nota delas para responder objetivamente. Provavelmente não são perguntas que exijam respostas muito elaboradas ou muito aprofundadas. Queria, ainda assim, agradecer-lhe este documento que nos disponibilizou em relação à renúncia ao cargo vogal do Conselho de Administração, porque ficámos, pelo menos, a saber que a sua morada de residência, coincide com a morada da empresa, é uma curiosidade que, do ponto de vista empresarial, terá as suas nuances, mas fica apenas registrado o título de curiosidade. Perguntas muito concretas, Sr. Ministro. Perguntas muito concretas. Essa era a residência profissional, foi dentro da residência profissional. Muito bem. Perguntas muito concretas, Sr. Ministro. De novo, confirma ou não que promoveu um contacto entre Jorge Silva Carvalho, na altura diretor do SIED, e o jornalista Nuno Simas, numa altura em que o Sr. já era Secretário-Geral do PSD. Confirma ou não que trocou SMS com Jorge Silva Carvalho e Nuno Simas, a propósito das notícias publicadas sobre o funcionamento dos serviços de informações. Outra questão, Sr. Ministro, a propósito do encontro do café que teve a oportunidade de tomar com Jorge Silva Carvalho e Luís Neves. A pergunta é de que é que se tratou nesse encontro? De que é que se tratou? Qual foi a matéria? De atualidade. Foi isso, é essa a resposta que nos dá. Há questões sobre as quais o Sr. Ministro tem uma memória quase precisa ao pormenor. Relativamente a esta questão, gostava que me pudesse concretizar o melhor que souber e puder de que é que trataram dois responsáveis empresariais e o diretor de imunidade orgânica da Polícia Judiciária nesse encontro. E gostava também de lhe perguntar se nesse encontro lhe foi feito algum pedido por Jorge Silva Carvalho que pudesse justificar, uns dias depois, um SMS dizendo que iria ver o que podia fazer. Este pedido era importante nós podermos saber nesse encontro ou posteriormente se lhe foi feito este pedido nesse sentido. Outra questão, Sr. Ministro, e uma questão desta certamente há de ter memória dela se ela tiver ocorrido. No dia a seguir às eleições recebeu ou não recebeu um SMS de Jorge Silva Carvalho dando conta de diligências do Dr. Ângelo Correia no sentido de condicionar ou influenciar decisões relativas aos serviços de informações. Houve há bocado uma outra pergunta, Sr. Ministro, e eu gosto da sua precisão com as palavras e tendo em conta a sua precisão nas palavras vou avançar em relação a esta questão. Perguntei-lhe há bocado sobre os SMS e e-mails trocados com o Jorge Silva Carvalho e já nos disse que, já afirmou categoricamente que deixou de receber SMS do Jorge Silva Carvalho depois de tomar posse. E a pergunta que gostava de fazer é esta. Também deixou de receber aqueles tais e-mails inofensivos sobre a matéria que não interessava ao Sr. Ministro e se deixou de receber e se eles eram tão inofensivos, se tem alguma explicação para o facto de os ter deixado de receber porque se eles eram e-mails aparentemente inofensivos, porquê é que terá deixado de os receber depois disso? E há uma outra pergunta também muito concreta que gostava que o Sr. Ministro nos pudesse responder com a precisão porque julgo que é uma pergunta fácil de responder com precisão. Se alguma vez se deu conta de que esses tais e-mails inofensivos que eram enviados por Silva Carvalho eram enviados a outros destinatários. Portanto, que havia mais gente para além do Sr. Ministro a receber aqueles e-mails e isso há uma vez se perguntou porquê. E gostava de lhe fazer uma outra pergunta também muito concreta em relação ao seu adjunto Adelino Cunha. O Sr. Ministro disse que deixou de receber SMS a partir do momento em que tomou posse. O Sr. Ministro acabou por ser enjeitado por ter passado a ser membro do Governo. Mas, curiosamente, algum tempo depois, passou um seu adjunto a receber SMS precisamente sobre as questões dos serviços de informações a propósito de um episódio ocorrido na Assembleia da República. E, concretamente, o Sr. Ministro gostava de fazer estas perguntas precisas. Quando é que tomou conhecimento dos contactos estabelecidos entre o seu adjunto e o Sr. Silva Carvalho? Quais foram as razões concretas invocadas pelo seu adjunto para o seu pedido de missão nomeadamente se foi invocado perante o Sr. Ministro o facto de o seu adjunto ter tido estes contactos? E, obviamente, qual foi a apreciação que o Sr. Ministro fez dessa matéria? Uma outra pergunta que, há bocado, já lhe tinha feito o Sr. Ministro e que o Sr. Ministro ignorou olímpicamente também. Se há alguma vez lhe foi transmitido a ideia de que a informação que lhe fazia chegar tinha origem nos serviços de informações. Se há alguma vez esta ideia lhe foi transmitida sob alguma insinuação no sentido de que aquela informação que lhe estava a fazer chegar tinha origem nos serviços de informações. E, por último, Sr. Ministro, gostava também que nos dissesse se participou o Sr. Ministro, já disse que deixou de ser administrador assim demais, já nos deu aqui esta informação já disse que nunca participou em nenhuma negociação pessoalmente com o Dr. Jorge Silva Carvalho e eu gostava de perguntar se participou ou não em algum ato ou acordo empresarial depois das eleições depois das eleições em nome da Finertec apesar de, a partir de 5 de maio, ter deixado de ser administrador da empresa deste grupo.